Bom dia, a partir de hoje, trabalhadores, aposentados e pensionistas que forem às agências do INSS terão novas regras de atendimento. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Mari, bom dia a todos. É isso, e uma das mudanças está nos horários. As agências vão funcionar por 12 horas diárias, com início previsto para as 6h30 da manhã. Porém, o atendimento ao público em geral vai começar entre 7h e 8h da manhã, com duração de 6h seguidas. O horário da tarde será dedicado às perícias médicas agendadas e a outros atendimentos internos. Outra alteração diz respeito à identificação na entrada das agências. Para isso, o beneficiário vai ter que apresentar um documento oficial com foto. A norma também estabelece o agendamento prévio em quase todas as situações. E esse agendamento prévio deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Mara? Obrigada, Glauco.